Fala galera! Trazendo aqui pra vocês mais um videozão no canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a reprogramar o módulo do ar-condicionado do Civic Geração 8. Não sabe o que eu estou falando? Ou até mesmo não sabe o que essa reprogramação causa aí no módulo do ar-condicionado? Fique tranquilo que no vídeo de hoje, além de eu explicar pra você, eu vou ensinar você a fazer esse procedimento. Mas, depois da vinheta. Pois é galera, como eu falei aí pra vocês no videozão de hoje, eu vou ensinar você a reprogramar o módulo do ar-condicionado do Civic Geração 8. Fique sabendo que existem vários Civics aí no mercado que quando a gente liga o desembassador ali do vidro da frente, o ar-condicionado, ele liga por trás desse comando e não informa no painel com aqueles ledzinhos indicativos, né? De qual botão a gente apertou e de qual função está rodando no momento. Mas, como eu já falei pra vocês aí no início do video, no videozão de hoje eu vou ensinar você a desativar essa função. Mas, antes, eu vou mostrar pra você como é que funciona, como realmente é que alguns Civics estão aí rodando, né? Com o ar-condicionado por trás ali e acaba acontecendo um consumo um pouco mais exagerado de combustível quando a gente faz o acionamento aí pra poder utilizar o desembassador do vidro, tá? Mas, antes da gente entrar nessa parte, né? De como eu falei aí pra vocês do porquê que isso daí é legal a gente estar fazendo no carro. Certamente dá uma economia sim aí de combustível no veículo. Mas, antes da gente entrar nesse assunto, eu tenho aqueles pedidos que eu faço em todos os outros vídeos aqui no canal. Eu peço pra você que, por favor, já deixe o like logo no início desse vídeo, pois o like é importante demais pra divulgação dos vídeos aqui do canal. Peço também pra você que não é inscrito, por favor, se inscreva. Se der a oportunidade de conhecer um novo canal aqui no YouTube, eu garanto pra você que aqui no canal do Autotec nós temos um conteúdo focado e dedicado em cima aí do Civic Geração 8. Então, pra você que está querendo aprender diversos tutoriais, economizar uma boa grana e até mesmo resolver o seu problema no conforto aí da sua casa, fique sabendo que aqui no canal do Autotec nós já temos diversos vídeos no qual eu ensino aí a você, aí do outro lado da tela, a fazer diversos procedimentos, como eu falei, né? Economizando sua grana e no conforto aí da sua casa. Então, está aí uma boa oportunidade pra você, além de se inscrever aqui no canal, conhecer a nossa playlist, Pois hoje nós temos uma playlist aqui no canal que ela tem mais de 50 vídeos, como eu falei aí pra vocês, com conteúdo 100% focado e dedicado em cima do Civic Geração 8. Então, pra você que está querendo aí aprender a desmontar e remontar o painel do Civic Geração 8, ou até mesmo resolver um famoso probleminha que o pessoal considera crônico, que é o famoso escorrimento das lentes, que acontece na grande maioria dos Civic Geração 8, Fique sabendo que aqui no canal nós já temos vídeos exclusivos e dedicados, bem detalhados, ensinando a fazer esses procedimentos aí na sua casa, sem gastar nada. Então, como eu estou falando aí pra vocês, né? Já é um bom motivo pra você se inscrever aqui no canal e conhecer a nossa sessão de playlist. E não tem somente esses vídeos. Tem vídeos também no qual eu ensino vocês aí a fazer a troca do filtro do ar-condicionado ou até mesmo conhecer os modelos corretos de chave canivete pra você fazer a troca aí no seu veículo. Então, como eu falei aí pra vocês, está feito o convite. Por favor, se inscreva, se dê a oportunidade de conhecer o novo canal e vá conhecer a nossa sessão de playlist aqui no canal. E ó, não posso esquecer de você que já é nosso inscrito. Muito obrigado aí pela sua inscrição. É por causa de você que o canal vem sendo cada vez mais reconhecido aqui no YouTube. Eu peço por favor que você continue nos ajudando da maneira que você faz. Assistindo nossos vídeos, curtindo e, claro, se possível, compartilhando. Pois fazendo dessa maneira, você não está ajudando somente o canal da Autotec. Mas também está ajudando outras pessoas que estão procurando e coletando informações em cima do Cívico de geração 8. Então, aqui fica o meu agradecimento aí pra vocês. Muito obrigado mesmo de coração por você ser inscrito aqui no canal e por você confiar e acreditar no trabalho que eu venho trazendo aqui pra internet. Muito obrigado mesmo. É por causa de vocês que o canal vem sendo reconhecido. cada vez mais aqui na plataforma. E agora sim, o último recado que eu sempre esqueço de passar nos vídeos aqui no canal. Queria deixar bem claro aqui pra vocês que nós temos Instagram. É exatamente esse daqui que está aparecendo no cantinho da tela. E já deixar falado aqui que esse daqui é o nosso único ponto de contato fora aqui do YouTube. Então, pra você que quer conhecer um pouco mais dos bastidores aqui do canal ou até mesmo entrar em contato comigo, enviar aí a sua dúvida, peço que você me pesquise lá no Instagram. Então, está feito o convite aí pra você. Estou aguardando a sua pergunta, mas já deixo bem claro aqui pra vocês, tá? Peço que você tenha um pouco de calma e paciência, porque eu recebo várias perguntas todos os dias. Então, eu sempre estou respondendo o pessoal aí dentro da minha disponibilidade. Mas fique tranquilo, pode enviar a sua pergunta que eu garanto pra você que eu logo logo já consigo aí te dar um retorno. Bom, então é isso galera. Os recados do início aqui já foram dados aqui logo no início desse vídeo. E agora sim, a gente já vai entrar no assunto. E depois, a gente vai lá no poçante fazer esse procedimento que eu vou mostrar pra vocês que fica show de bola, depois que o ar fica reconfigurado. Dessa maneira, a gente tem um controle maior aí em cima dessas funções que é disponibilizada ali naquele painelzinho do nosso ar-condicionado. Bom, você deve estar se perguntando aí o porquê de reprogramar o módulo aí do seu ar-condicionado. Simplesmente por uma economia maior aí no veículo. Como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, né? Quando a gente utiliza a função de desembaçar aquele vidro da frente ao pressionar o botão pra ativar a função por trás dessa ativação, pra desembaçar somente o vidro da frente nós temos a ligação do ar-condicionado. Porém, essa ligação, ela não informa lá no botão de seleção que está ligado o ar-condicionado. A gente consegue perceber que o ar, ele entra em funcionamento pelo barulho das ventoinhas, que é o que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Então, quando a gente seleciona, né? Aquela parte ali do desembaçador do vidro da frente o ar-condicionado, automaticamente, ele é ligado porém, ele não dá nenhum sinal lá no painel. Mas como eu falei, pelo barulho você consegue notar que a função ar-condicionado está ligada. E claro que isso daí, todo mundo acredita aí, que já saiba acaba tendo um consumo um pouquinho maior aí no veículo. Então, com essa função desligada, depois da gente reprogramar, né? O ar-condicionado, a gente conseguiria ter um pouquinho mais de economia aí no veículo. Somente a ventilação ali do veículo dá conta de desembaçar o vidro tranquilamente. Mas caso não consiga desembaçar o vidro no meu ponto de vista, é melhor que você tenha esse controle aí pra você conseguir selecionar a ativação ou a desativação do ar-condicionado. Dessa maneira, ele fica mais controlável no meu ponto de vista. Então, se por exemplo, liguei a ventoinha do carro não deu conta de desembaçar o vidro da frente aí sim, eu ligaria o ar-condicionado. Acredito eu que dessa maneira, fica mais fácil e me passa uma segurança de controle maior ali do veículo. Então, por isso que eu não gosto de deixar essa função em automático. Mas como eu falei pra vocês, agora a gente vai lá pro carro pra ver essa função em funcionamento e depois a gente vai aprender a reprogramar o módulo e desativar essa função. Vamos lá! Bom, galera, então agora nós chegamos aqui na parte de fazer realmente a configuração aí do módulo do ar-condicionado e deixar separado a função do ar-condicionado das demais funções aí que só necessitam da ventilação do veículo, tá? Então, vamos lá! Antes da gente fazer essa parte da configuração eu quero mostrar pra vocês tudo isso aí que eu falei pra vocês lá no início do vídeo. Que realmente, quando a gente seleciona as funções de desembaçar aqui os vidros o ar-condicionado, ele liga por trás sem mostrar o indicativo aqui no painel. Pra isso, eu vou estar ligando aqui o veículo, tá? Lembrando, como é uma demonstração eu não vou ligar o motor do veículo, tá? Não há necessidade. Mas, pra que vocês vejam aí, ó. Então, vou estar ligando o painel. Pronto, agora que o painel já parou de fazer aquele bip vamos dar continuidade aqui, tá? O que eu quero que vocês notem é isso, ó. Liguei aqui o meu ar-condicionado, ó. Com o barulho que ele tá fazendo vocês conseguem notar que ele tá fazendo um barulho bem suave que é somente mesmo da ventilação. Eu não liguei nenhuma opção aqui, né? Nessa daqui que seria referente às questões de ar-condicionado como vocês podem ver, ó. Então, quando a gente seleciona qualquer dessas três primeiras opções aqui ela trabalha somente com a ventoinha normal. Então, aqui eu não ligo o ar-condicionado. Mas, quando eu passo pras funções de desembaçadores do vidro aí sim, automaticamente as ventoinhas do ar-condicionado elas iniciam aí e começam a fazer, né? Esse trabalho aí pra poder desembaçar mais rápido o vidro dependendo do ar-condicionado. Porém, a função ela não dá o demonstrativo de ativação aqui no painel. Mas, pelo barulho a gente consegue notar que as ventoinhas lá na frente do veículo elas ligam. Eu vou pressionar aqui e pelo barulho vocês vão notar que as ventoinhas estão ligadas, ó. Pressionei, ó. Como vocês podem notar o barulho aí é muito eminente, né? A gente consegue ver que realmente tá tendo um barulho absurdo por causa que acabou ativando a função do ar-condicionado mas, como eu falei pra vocês sem demonstrar aqui no painel. E mesmo que eu tente ativar e desativar a função ele não faz o desligamento do ar, ó. Então, ele continua ligado. Ele só passa a ser controlado como ar-condicionado quando eu pressiono esse botão aqui que seria o máximo do ar-condicionado. Aí sim eu consigo desligar a função do ar-condicionado e fazer com que as ventoinhas lá na frente do veículo que elas fiquem totalmente desligadas. E aí sim eu consigo novamente controlar elas aqui somente com a ventoinha padrão aqui do veículo sem a utilização do ar-condicionado. Mas a partir do momento que eu clico no desembaçador as ventoinhas voltam a fazer o barulho novamente porque tá dependendo aí do ar-condicionado pra poder fazer essa questão né? De desembaçar os vidros, tá? Como vocês estão vendo aí pelo barulho. Mas agora é muito simples aqui pra gente fazer a configuração tá? Então vamos partir pra essa parte agora realmente da configuração. Galera então o primeiro passo é a gente colocar o ar em desligado como vocês podem ver aqui eu desliguei aqui né? As ventoinhas aqui do ar e agora antes da gente fazer a ligação do painel tá? A gente vai pressionar esses dois botões aqui que é o AC e o recircular aqui dentro do veículo tá? Então ó pressiono eles dois e agora sim eu vou fazer a ligação aqui do painel e vou manter pressionado começou a piscar o LED a hora que ele acendeu o outro LED já tá reprogramado pronto como vocês viram aí o ar-condicionado aqui já foi reprogramado agora sim a gente vai ligar aqui o ar pode desligar essa função e a gente pode clicar aqui e a gente consegue agora desligar o ar-condicionado e deixar ele somente com a função aí das ventoinhas normais sem depender do ar-condicionado pra poder fazer a parte do desembaçamento do vidro tá? qualquer uma selecionei automaticamente ele ativa o ar eu consigo desligar a função como eu falei aí pra vocês selecionei a outra automaticamente ele liga o ar e eu consigo desligar a função e manter somente a rotação aqui das ventoinhas pra poder fazer né essa parte aqui de desembaçamento dos vidros pois então é assim que nós fazemos a configuração tá galera agora vamos fazer um outro teste voltei com elas aqui ó como vocês podem ver ó tô pressionando ele tá mudando a paleta de seleção aqui do ar né e voltei a pressionar aqui elas e eu consigo desligar e ligar a função totalmente independente tá? vamos desligar aqui o painel ó retirei a chave e agora vamos de novo fazer a função aqui agora sem precisar a gente reconfigurar tá? então ó ar-condicionado tô com o ar ligado seleciono aqui né ó aqui ele me dá as ventilações selecionei vocês notam aí que ativou a função do ar-condicionado novamente desliguei a função vamos selecionar o outro desliguei a função mais uma vez pelo barulho vocês estão conseguindo notar tudo isso daí tá galera? pronto acabamos de fazer agora em definitiva a reconfiguração do módulo do ar-condicionado bom galera então como vocês puderam ver é dessa maneira que nós efetuamos aí o procedimento pra desativar a ligação automática do ar-condicionado quando a gente seleciona o desembaçador aí do vidro dianteiro como eu falei pra vocês lá no início do vídeo esse simples procedimento acaba ocasionando aí e um pouco mais de economia de combustível aí pra você principalmente pra você que utiliza o carro a trabalho ou até mesmo por longos e longos períodos aí rodando pro veículo você vai conseguir notar uma pequena economia mas é uma economia e como eu falei né passa uma sensação maior de controle porque se você vê que somente o ar normal não tá dando conta de desembaçar o vidro aí sim você mesmo tem a opção de pressionar o botão do ar-condicionado e deixar a função trabalhando ali com o ar ligado mas a todo momento você tem esse botão acessível pra você desligar e ligar a função como eu mostrei pra vocês em vídeo então é isso galera esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado aí dessa dica e peço aí pra vocês que vocês por favor compartilhem esses vídeos aí pra ajudar o pessoal que tá procurando informações em cima do cívico de geração 8 esse vídeo vai ficando por aqui mas a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal valeu Música 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 Música